Bem, hoje, 18 de fevereiro de 2021, sessão solene aqui na Câmara de Vereadores da Cidade de Glória. Estou com o capitão Maurício Bittencourt, que é o comandante da 5ª CIA da Polícia Militar da Bahia, do Vigénio do Batalhão, de Paulo Afonso. E eu gostaria de saber do senhor, capitão, qual a importância dessa parceria da Polícia Militar com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, aqui no município de Glória. Primeiramente, bom dia. Estou aqui em nome do tenente Coronel Cunha, que é o comandante do Vigénio do Batalhão. Essa é a parceria importante no sentido de viabilizar uma melhor execução da segurança pública no município. vereadores com representantes do povo, trazem essas demandas. Então, esse contato, no sentido de alinhar a execução do policiamento, ele só vem a trazer benefícios e uma maior segurança com a população. A população de Glória, a gente sabe, é uma população, em sua maioria, rural. E por lados que, muitas vezes, distantes, o acesso, muitas vezes, um pouco precário. E essa ligação com vereadores que atuam em determinados locais ou populares, ela só vai diminuir esse tempo de atendimento da polícia a essa população. A gente vai servir como um elo de ligação para aquela população que mais precisa da presença da Polícia Militar. É difícil atender as demandas da região por ser o acesso ser dificultado? Eu me refiro por ser uma região rural. Uma região rural. Os povoados são distantes. Então, a gente tem uma certa dificuldade em atender. Mas essa dificuldade é solucionada com esse apoio que o... Com essas parcerias, né? Com essas parcerias, os vereadores, essas informações que chegam. Então, essa distância, ela é diminuída. Porque o nosso trabalho policial, ele é comunitário. O nosso trabalho é servir à comunidade. Gostaria de acrescentar algo mais? Não, obrigado. Eu vou deixar uma boa sorte. Obrigado aí. Ainda aqui na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores da Cidade de Glória, estamos com o secretário de governo, convidado para participar da mesa aqui, dessa solenidade. Eu gostaria de saber, federador, essa parceria do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a importância dela. Bom dia, Salles. Região em destaque. Salles, essa parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é de suma importância. Então, hoje, estou, novamente, como secretário de governo, dessa nova gestão, governo da Vica Alcante, onde nós já fizemos bastante obras dentro do nosso município, bastante ações dentro do nosso município. Há exemplos no meu pronunciamento, a V. Exª não tinha chegado ainda, e eu fiz aqui uma reflexão sobre o hino do nosso município. Quando vereador desta casa, com quatro mandatos, fiz vários requerimentos pedindo para que fosse confeccionado o hino do município. Glória à cidade de 134 anos de existência. Só com 133 anos é que veio sair esse hino. não foi possível na nossa gestão, mas meu irmão, hoje, presidente da casa, em São de Doutor, encampou, pegou este requerimento e foi aprovado, enviou ao Poder Executivo, lá, como secretário de governo. Exatamente, da nossa parte, nós fizemos todos os trânsitos legais que hoje está aí o hino do nosso município, que ficou uma história. É um grande legado, né, é um grande legado do nosso município. No momento em que passava na televisão uma retrospectiva da antiga glória e da nova glória, onde nós pudemos visualizar juntamente e harmonicamente com o hino, né, sendo tocado e passando aquelas imagens. Isso me trouxe uma recordação enorme. E fica aqui este legado. estamos aqui novamente, como falei, já fui quatro vezes vereador desta casa, três vezes presidente, né, grande investimento feito nesta casa, ampliação, é, tudo isso teve a nossa participação. E estamos aí Poder Executivo e Poder Legislativo. hoje no Poder Executivo deste município, ajudando o nosso prefeito, os nossos colegas secretários em harmonia com o Poder Legislativo deste município, com os nossos vereadores. Bem, agora vamos conversar com o vereador oposicionista do Partido dos Trabalhadores, Valério José. Valério, hoje, 18 de fevereiro de 2021, sessão solene, abertura dos trabalhos legislativos aqui da Câmara de Vereadores de Glória. Hoje, também aconteceu uma outra sessão, além da sessão solene, uma extraordinária onde três projetos foram colocados em pauta, votados e aprovados. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a sessão solene e sobre a sessão de hoje. As duas sessões, na realidade. Em primeiro lugar, um abraço para vocês, Salles, todos os ouvintes, ao mesmo tempo, parabenizar pelo belíssimo trabalho que veio fazendo diante do seu site, que, na verdade, deixa a gente bastante informado. Então, parabéns pelo trabalho. Hoje, iniciamos nosso trabalho numa sessão solene. É bastante triste, porque a gente faz uma memória de muitos familiares que perderam as suas vidas para o Covid. Então, fiz questão de mencionar isso. Eu também perdi uma tia, muito triste, então, também quero me solidarizar com todos os familiares pelas percas. Mas a luta, a luta continua. Hoje, iniciamos os trabalhos. Na verdade, eles comentam muito com relação a projetos, a requerimentos, isso e aquilo. E eu acho que o governo, correto, ele tem que cuidar do povo. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, Salles, acho que é o momento da gente fazer uma reflexão e o verdadeiro administrador, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que priorizar a saúde pública. E a gente está vendo muitos aí, muitos prefeitos não estão priorizando isso, só falam de obras. E falando dos três projetos que entrou aqui na nossa sessão de hoje, eu quero aqui destacar o piso salarial dos agentes de saúde, agentes de endemia, uma luta daquele povo, dessa categoria organizada. Então, eu quero primeiro parabenizar eles pela organização e dizer que foi aprovado aqui o piso salarial de R$ 1.550, veio para essa casa hoje e nós pedimos despesas das formalidades e aprovamos esse projeto de muita importância para ele. Então, parabéns pela luta, pela organização e tenha certeza, viu? apesar de sermos pouco em número nessa casa, eu digo de oposição, mas nós temos uma atualidade muito grande. E em glória, oposição tem nome. Valério José, forte. Bem, agora vamos conversar com o vereador Gilmar Pereira. Gilmar Pereira, hoje, 18 de fevereiro de 2021, uma sessão solene que aconteceu com autoridades locais, abrindo os trabalhos legislativos. Também teve uma sessão extraordinária, onde apareceu três projetos, foram apresentados três projetos e eu gostaria que o senhor comentasse tanto com relação à sessão solene como também a sessão onde aprovou, aprovaram os três projetos. Boa tarde, ouvinte do Região Destaques. Salles, hoje, com a sessão solene, uma sessão normal e a volta dos trabalhos na Câmara do Conselho Paulo de Glória, não quer dizer que o vereador não trabalha no recesso, porque eu mesmo estou no livro aqui na Câmara do Conselho e visitando a região. Hoje, a sessão solene contou aí com a presença do nosso ministro prefeito Tavio Cavocante, do nosso capitão aqui do nosso município, do vice-prefeito Janil, seu secretário, primeiro doutor, capitão Maurício, né, da nossa região. O nosso delegado, o delegado parcelado não pôde participar, mas informou aqui a casa, estava participando de uma reunião com os delegados da região. E o prefeito, no uso das suas palavras, falou muito bem aqui do trabalho que vai desenvolver a frente do nosso município. E mais, e a hora, já acabou o período eleitoral. Agora, agradecendo o palanque e trabalhar a bem do nosso povo no município. Agradecer ao nosso presidente Edmilson, o presidente que começou aí com o pé do meio fazendo um grande trabalho. Eu, Salles, faço parte dessa chapa, sou o primeiro secretário da mesa e o nosso colega Carlinho Breves, o segundo secretário, e Paulo Gomes, é o nosso vice-presidente. Também a mensagem da prefeita de Torrena Vilma, que mandou aqui para o poder legislativo, agradecendo a todos os vereadores que sempre confiaram no ex-prefeito Torrena Vilma, essa grande liderança para a nossa região e mandou um abraço para todos os colegas vereadores. Depois de uma sessão solente, a sessão solente foi um extraordinário. A gente aprovou três projetos de lei que o prefeito mandou aqui para essa casa, que é a construção de aquada de esportes da Daíra das Flores, outro projeto de lei que é dos agentes de saúde que tinha chegado nessa casa e foi aprovado o nome da área dos colegas vereadores e o outro já tinha vindo aqui para essa casa, que a gente vai autorizar no prefeito para assinar convênio, mas faltou algumas que ele mandou aqui para essa casa. Essa luta foi, eu queria dizer ao nosso povo, ao nosso município, olha, não tem a oportunidade, mas foi convidado para participar, da inauguração de lá da praça, lá do meu povoado, do Itava Sousa, uma grande obra, o requerimento do vereador Gilmar Pereira e a reforma da quadra de esporte lá do povoado do Itava Sousa. Dois requerimentos atendidos pelo prefeito David Cavalcante e agora a próxima, calçamento do retiro já está terminando e logo logo a gente vai estar inaugurando. E dizer ao povo do município, do vereador Gilmar Pereira, tem compromisso com essa região, trabalha bem do povo do nosso município, sou votado desse município todo e pode sempre contar com o vereador Gilmar Pereira gostar sempre a atenção do povo do nosso município. Um abraço a todos e muito obrigado. Hoje, 18 de fevereiro de 2021, sessão solene, abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Glória, estou com o Edmilson Afonso da Silva, missão doutor, que é o presidente eleito para esses dois anos de legislatura e eu gostaria, missão, de primeiro parabenizar pela condução do trabalho, já aconteceu uma sessão extraordinária antes, hoje foi uma sessão solene e, consequentemente, aconteceu uma outra sessão onde três projetos foram aprovados. Gostaria que o senhor comentasse como foi a sessão de hoje, fizesse uma avaliação para a gente. Bom dia, Salles. Primeiramente, quero agradecer pela sua presença, você é uma pessoa em qual eu tenho um grande apreço e quero dizer que hoje, Salles, nós tivemos duas sessões. Estivemos na sessão solene, essa sessão esteve presente o prefeito Davi Calocante, o vice-prefeito José Nilson, o comandante aqui, Maurício, Maurício Vittencourt, tivemos também a presença do secretário de governo, Nido Doutor, em nome dele, eu saldei a todos os secretários, até porque nós estamos num momento difícil de pandemia, que a coisa está avançando, não poderíamos trazer muita gente aqui, justamente porque nós queremos nos proteger. Salles, a primeira sessão, solene, me agradeceu muito, até porque eu falei aqui aos vereadores que eu tenho uma dupla responsabilidade, responsabilidade hoje como vereador de fazer requerimento e outra responsabilidade de administrar, que não é fácil, mas eu também pedi ajuda, tanto aos vereadores, para mim, para a mesa diretora, para que nós possamos juntos fazer uma administração unidas. E aí também, depois tivemos uma segunda sessão, a sessão extraordinária, essa sessão extraordinária justamente foi porque foi um pedido, iniciou de um pedido do presidente de missão do doutor com ofício ao prefeito Davi Cavalcante, que eu fiz esse com ofício no dia 15 e até quero parabenizá-lo por tanta urgência e rapidez. No dia 16, ele já tinha mandado aqui para essa casa o projeto que eu pedi, que foi relacionado ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde, que é uma bandeira, que eu vi levantando desde 2017. E aí, preocupado, porque já tinha entrado o dinheiro no Fundo Nacional de Saúde, eu enviei esse ofício para que ele, com urgência, de que forma foi trazida para aqui, de caráter de urgência, chegasse a essa casa. E hoje mesmo, sabendo que nós estamos ao lado do povo, teríamos que ter aprovado esse piso salarial, porque é desde o dia, entrou esse dinheiro, desde o dia 4 de fevereiro. E aí, nós estávamos em recesso e eu fiz questão de pedir para que exigisse uma agilidade. Também tiveram mais dois projetos de lei, que foi uma correção do primeiro projeto de lei, que foi de convênios, uma correção, e um terceiro projeto, que é uma aquisição do imóvel, de um terreno para fazer uma cola esportiva na linha do Açúcar. Eu só quero dizer aqui, Salles, quero agradecer muito, agradeço a Deus, agradeço aos meus familiares, agradeço ao povo, que eu estou presidente, primeiro, vereador, porque foi o povo que me colocaram. E eu estou aqui para fazer de forma diferente. Eu não quero ser mais um presidente no artigo definido, eu quero ser o presidente do artigo definido. Por isso, Salles, eu quero aqui dizer ao povo de glória que estou de coração aberto e trabalhar de forma incansável para mostrar a minha história, a história da família de doutor. Música 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 Tchau.